Ele é conhecido como Limãozinho, mas tem nome, Davi Martins. Com apenas 13 anos, ele já se destaca como piloto de motocross. Os resultados conquistados recentemente o colocam como um promissor talento do esporte, como mostra o repórter Debson Santos. A adrenalina já começa nesse momento, onde o barulho imponente dos motores e uma grande arrancada dão uma demonstração do que está por vir. A partir desse momento, é só acompanhar os saltos, que são de tirar o fôlego de quem está assistindo. É claro, esse é apenas o treino de alguns pilotos de motocross. Mas é aqui também que encontramos o jovem Davi Martins, de apenas 13 anos, que vem se destacando em diversas competições. Eu fui campeão da Copa Minas Zona da Mata e fiquei em vice também. Tinha bastante gente e para eu ser vice, eu comecei a ganhar quatro corridas, eu consegui ficar no ranking no vice. E depois, no outro ano de 2012, eu consegui ter mais uma vantagem, ganhei a maioria das corridas e consegui ter o título de campeão. Uma paixão que começou com o bicicross, porém, Limãozinho, como é conhecido, resolveu mudar de estilo, utilizando mais peso e mais velocidade. Saltos precisos e audaciosos. É assim que podemos descrever o que ele faz com a sua nova moto, KTM 105 cilindradas. Na pista, ele mostra que não está para brincadeira e treinar é fundamental. Duas vezes por semana, de manhã, porque estudo de tarde, aí tem dia que eu saio mais cedo da escola para me treinar. No treinamento, encontramos também mais dois pilotos experientes, que sabem muito bem dominar suas motos e fazem saltos espetaculares. Um deles é Joãozinho Mariuzzi, que há quase 20 anos pratica o esporte. Sou apaixonado por motos, principalmente motocross. E, para mim, eu me dedico três a quatro dias da semana a treinar. É um chão, uma academia, é um professor, um bem-estar muito grande. Sinto realizado quando termino um treino desse. Leandro também tem muita experiência no assunto e treina toda semana. Segundo o piloto, essa atividade é uma forma de sair do estresse do dia a dia. Para a gente é uma terapia, né? É um momento de lazer, que é onde você descarrega a adrenalina do dia a dia, o estresse do dia a dia. Então, aqui a gente consegue recuperar as energias para poder continuar trabalhando, continuar batalhando. Para ser um piloto de motocross é necessário muito esforço físico e muito empenho no que está fazendo. Afinal, para dar um pulo como esse, é necessário que a pessoa tenha um bom condicionamento. Afinal, segurar a máquina não deve ser nada fácil. Esse esporte, que chama tanto a atenção de quem assiste, também fica às vezes prejudicado por falta de patrocinadores. Esta é a realidade enfrentada pelo jovem Davi. É, seria bom, legal, porque a gente, assim, um tanto, a gente precisa de um pouco de um patrocínio, porque é meio difícil. Ação está passando muito longe e vai adiantar um pouquinho, bastante. Marcelo Dias é mecânico de motos e tem uma oficina. Ele é quem cuida da parte técnica da motocicleta do filho. Um orgulho para a família. É um orgulho muito grande saber que meu filho pratica esportes, não está envolvido com coisas erradas, e o mundo tem oferecido bastante coisas atrativas para poder desviar do mau caminho. É um orgulho muito grande para mim. Para ele, o friozinho na barriga é comum até hoje, mas nada se compara a largado em uma competição. O friozinho dá até hoje, né? É, mas a maior parte, a gente sente até hoje, é na hora da largada, onde as motos se concentram todas juntas. E há um afunilamento na hora que elas vão para a pista. Ali, o friozinho ainda bate. Aí depois dá uma relaxada. A falta de patrocinadores, às vezes, faz com que Davi deixe de participar de alguns campeonatos. Esse ano a gente está bem limitado pela falta de patrocínio. Ano passado a gente teve a ajuda de algumas empresas, conseguimos aí ele ser campeão da Copa Zona da Mata, na categoria 65 cilindradas, e vice-campeão na 80 cilindradas. E esse ano a gente ficou bem limitado pela falta de patrocínio. Mesmo assim, Davi Martins, o limãozinho, se prepara para ir cada vez mais longe. Eu vou te chamar de patrocínio. Tchau.